Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar o segundo episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin e este episódio tem muita informação ali solta com pistas que você precisa prestar muita atenção e juntar ali tudo pra entender algo bem importante, eu vou te ajudar nisso sem dar spoilers do mangá, fique tranquilo já curte esse vídeo se você quer mais vídeos assim, se inscreve pra não perder conteúdo de Shingeki nesse canal que tem muita coisa e comenta aqui embaixo o que você está achando dos episódios e tudo mais recomendo pra vocês também que se inscrevam e assistam no canal do André que vai estar no card aqui em cima o vídeo dele de cover de Red Swan da abertura dessa temporada, a instrumental tá muito legal até quem não curtiu muito a abertura tá gostando, então depois clica aqui, tem outras aberturas de animes lá inclusive as outras de Shingeki, se inscreve, comenta, curte, dá uma força pra gente se você quer saber onde eu assisto a terceira temporada de Shingeki rapidamente com legenda em português é na Crunchyroll, que o link tá aqui embaixo na descrição eles estão exibindo um simulcast 3 horas todo domingo e se você clicar aqui no link na descrição você ainda pode ter 30 dias de serviço premium de graça vai lá porque tem primeira e segunda temporada de Shingeki também fora vários outros animes, inclusive vários dessa temporada e das passadas então não perde essa chance e conhece a Crunchyroll porque é um serviço oficial e ajuda as produtoras japonesas bem, em linha geral o que a gente pode resumir esse episódio é Kenny Ackerman, de alguma forma é parente de Levi Ackerman, porque ele jogou lá um Levi Ackerman, não sei se vocês perceberam outra coisa é que ele e História acabaram sendo capturados estão junto com o Hald Reis, que agora a gente descobriu que é o verdadeiro Rei das Muralhas que é aquele que fica só assim e não fala nada, é só um fantoche porque você ainda precisa entender e teoricamente então História é a futura herdeira ao trono bem, vamos organizar direitinho tudo o que aconteceu porque esses detalhes são apenas algumas dicas que vão construindo algo muito maior é, Shingeki tá acelerando esse arco de uma forma inacreditável, eu sinto, eu quero saber a opinião de você que não leu o mangá talvez, se eles não forem preenchendo com muito cuidado essas lacunas a partir do próximo episódio que já vai começar com alguns flashbacks importantes, pelo que a gente viu no preview pode ser que as pessoas fiquem um pouco confusas, mas calma, eu tô aqui pra te ajudar então vamos lá entender tudo o que aconteceu Levi então tava super encurralado por Kenny Ackerman e o seu time usando o seu equipamento de manobras 3D antipessoal que é um equipamento desenvolvido para matar pessoas para ter agilidade ali dentro da cidade ou em florestas mas especificamente pra matar pessoas, não titãs e bem, ele tá fazendo uso daquilo três do time ali do Levi são mortos e o Levi acaba escapando por pouco a gente vê também algumas falas do Kenny, que o Kenny treinou o Levi que o Kenny ensinou algumas habilidades aí você lembra daquela ceninha da abertura, né? que a gente fez um vídeo do Levi pequenininho criança mexendo numa faca com muita habilidade então pode ser que as habilidades que ele ensinou sejam deste nível mas com a inteligência que o Levi adquiriu ali então ele consegue atirar dentro do bar que ele tava se escondendo no Kenny e escapa do resto da equipe, o resto do time seja qual for o vínculo dos dois que não foi explícito ainda no anime eu espero que seja porque a gente tem toda uma história dos dois ali pra ser explicada ainda de qualquer forma você vê que não tem ali nenhuma tentativa de não matar um outro, né? o Kenny é um personagem muito sarcástico ele zoa o tempo todo o Levi que é pequenininho ele nem lembra que o Levi já cresceu, mas não cresceu em tamanho, né? só adulto, lembrando que a gente sabe aqui que o Levi tem mais de 30 anos e ele tem esse jeitão assim que tira sarro e o Levi não entende por que esse cara que era contra a PM está na PM o que sonho do Kenny tem a ver em estar ali então pra polícia militar e estar indo atrás do Eren e da Historic mas mesmo sem ver o passado do Levi ainda a gente tem várias dicas ali primeiro, a gente tem então um flashback rapidinho do Kenny novo e um Levi, é um Levi parecendo uma caveira muito magro, pequeno e sujo uma cena rápida você vê que tem uma interação dos dois de alguma forma por que que tá acontecendo aquilo a gente já ouviu numa fala do Kenny também que ambos viviam num lixão então você vê que eles moravam em algum lugar bem terrível na abertura você também vê ali algumas dicas desse lugar eu já disse que se vocês olharem a abertura com atenção você consegue descobrir onde é porque já apareceu no anime só observar mas carinho entre os dois não tem e Levi realmente mata se precisar e se tiver que fazer isso sem pensar duas vezes ele usa um cara como escudo humano ele vai e passa a lâmina em todo mundo que precisar pra ele escapar e ele tem habilidades muito grandes com o Titãs que também serviram nesse tipo de confronto corpo a corpo e quem se vê numa situação então de ter que matar também é o resto da galera ali da tropa que tá com o Levi que são jovenzinhos que já matar Titãs era algo meio difícil imagina matar seres humanos mas Mikasa fala ok, Levi já tinha dado recado agora a luta não é só contra Titãs é contra humanos e ela vai em frente principalmente pensando que ela tem que salvar o Eren que tá sendo ali capturado tinham atacado a carroça que tava Eren e História um dado tranquilizante em cada um só que quem acaba tendo que matar de verdade é Armin num deslize ali do Jean que quando eles atacam a carroça que tá o Eren e História ele não consegue fazer com que a moça que tava sendo refém dele ali no momento não tivesse uma reação e ela aponta a arma pro Jean que não consegue fazer nada e o Armin tem uma reação mais rápida do que a da garota que teve um leve momento de hesitação e ele atira e ele mata o que faz ele sofrer muito depois ele fica muito perturbado ele vomita ele fica questionando ali com a Mikasa com você foi assim também? não foi né? mas é o Levi que fala pra ele algumas verdades que é, olha, você realmente sujou sua mão de sangue você não é realmente mais a mesma pessoa todo mundo fica, não, que isso? falando coisas horríveis pra ele não, mas é verdade mas foi a sua atitude que fez com que o Jean ficasse vivo então muito obrigado e o Jean fala, é Levi, você tem razão eu pensava que matar pessoas era muito errado que a sua ordem era louca mas tem que matar mesmo nessa situação não tem jeito e o Levi fala, não na verdade eu não sei se o que eu falei foi certo ou errado é só o que eu acho que tinha que ser feito quem disse que você está errado em pensar que não devemos matar pessoas? hum? hum? é isso o Levi age por necessidade de acordo com a situação a gente vê também uma reunião ali entre o falso rei então e nobres por isso o falso rei está quieto agora você consegue entender que ele não é o rei não é vamos entender isso na cabeça existe uma outra família a família Heiss não esses que estão se chamando Fritz é Rod Heiss que representa o trono de verdade por isso você vê desde o episódio passado que ele tem muita voz em todas as reuniões que acontecem entre nobres e os nobres estão muito preocupados a gente interrogou o Levi não conseguiu descobrir nada sobre o que a tropa descobriu mas só eles questionarem esse tipo de coisa já é muito grave mas o recadinho do Rod chega e fala olha, ele basicamente contratou então o Kenny o Kenny já tinha conseguido capturar Eren e História e mesmo não tendo conseguido recuperar Eren e História para o desespero da Mikasa eles já tinham capturado ali um comerciante que a Mikasa lembrava muito bem ali de Trosh Jim Reeves que era chefe da companhia comercial Reeves muito importante para todos os seus empregados e muita gente dentro de Trosh eles estavam trabalhando para a polícia militar basicamente por sobrevivência senão a polícia militar ia pegar várias coisas da sua companhia comercial e se desse errado como deu então ele seria morto seu filho seria morto e seus empregados todos morreriam em um acidente e é aí que Levi convida ele para fazer parte então da sua equipe trabalha comigo eu não posso garantir que vou proteger todos vocês mas vamos tentar eu acho que é sua chance de sobreviver de salvar você, seu filho, seus empregados, a galera de Trosh então qual é? ele aceita ele ajuda num plano para emboscar aqueles dois policiais militares que tinham então torturado o pastor Nick se você não assimilou eram eles eles conseguem falar olha estou me levando você aqui para onde está o Levi eles tinham confiado em mim me deixaram escapar e daí eu estou te levando uma coisa bem furada não sei como acreditaram de qualquer maneira e chegando lá eles foram então dessa vez vítimas eles de tortura Levi os tortura bastante não vemos isso no anime é bom dizer que a cena toda de ação ali entre Levi e o time do Kenny foi tudo muito bonito muito bem animado muito legal teve sangue mas tem alguma censura sim nessa temporada eles disseram que não ia ter mas basicamente está tendo alguma censura sim bem a tortura aconteceu a Hand também chegou também torturou teve um prazer ali em arrancar as unhas do cara que arrancou as unhas do pastor Nick mas ele não abre a boca e o plano que eles usam é dar uma cartinha fazendo com que o cara que estava com ele lesse perto da porta para que ele achasse então que o outro tinha dedurado e contado tudo e por isso quando o Hand e o Levi voltam esse cara que é o Sunnis que tinha ouvido o Ralph amigo dele abrir na boca teoricamente sobre tudo então ele vai lá e fala família Heise é a verdadeira família real e História por consequência é herdeira ao trono bem agora a gente entende porque que ela estava sendo vigiada mas não entendemos porque que ela não tinha importância anteriormente e agora passou a ter porque essa necessidade tão grande de pegar História e porque História está junto com o Eren lembrando que tem uma informaçãozinha também mega jogada e pouco explicada no anime acho que eles vão explicar mais ao longo da ação para deixar um mistério mais quente mas deixa mais confuso também enfim que o Eren lembrou então de um diálogo entre Mir e Bertolt contou para a Hand numa carta que contou para a Erwin e a conclusão era eles não querem mais o Eren para usá-lo eles querem engolí-lo aí você pensa assim droga o anime não me explicou eu não consigo entender será que você não consegue entender? você lembra no passado na segunda temporada quando você viu que a Emira era um Titã irracional e ela foi lá engoliu um amigo do Bertolt e do Reiner que tinha algum Titã eles falam isso e aí ela conseguiu então pegar o poder desse Titã que transforma e voltou a se transformar a história humana e Titã livremente? minimamente isso você sabe tem alguma ligação com isso do Eren? ok? tem então você pode começar a construir links na sua cabeça a dúvida que fica é quem ia engolir o Eren? como isso ia acontecer? isso é teoria uma coisa que você não pode deixar de passar é que o Sannis quando está sendo torturado pela Hand ele fala assim torturei muitas pessoas mas é por isso que nunca teve guerra aqui dentro das muralhas a gente faz o trabalho sujo em nome da paz em nome do rei confiando no rei e por isso matamos quem estiver ali talvez causando alguma confusão ou possivelmente aí ele cita três casos três casos importantes primeiro um professor que estava querendo saber demais e aí esse professor aparece na abertura conversando com o Erwin pequenininho dá uma olhada e pensa que pode ser segunda pessoa que ele fala um casal que desejou voar de balão e já foi confirmado esse casal que apareceu na primeira temporada em outra cena também que são os pais do Armin isso foi confirmado no guidebook que já saiu sem spoilers e o terceiro caso que ele fala é uma prostituta na fazenda que eles mataram também e a gente vê de costas quem olhando a prostituta sendo morta história pequenininha claramente história pequenininha e é esse passado da história que eu achava que eles iam contar antes como foi no mangá mas parece pelo preview que vai começar a ser contado no próximo episódio que bom porque vocês estão ficando muito confusos sem entender essa parte que é muito interessante a pontinha do começo de muita coisa importante há um questionamento do Armin interessante também conversando com todos os outros de que eles não são mais bonzinhos que agora é uma luta de ideais eles são criminosos frente à sociedade e eles estão lutando porque tem ideais e propostos diferentes do grupo ali de dentro do governo é uma situação muito mais complicada muito mais angustiante e com certeza o drama como eu falei para vocês psicológico dentro dessa galera é muito mais intenso do que apenas lutar sobrevivendo contra titãs no final do episódio a gente tem então o momento que Kenny acaba achando o Reeves com o seu filho que tinha ido fazer xixi e enquanto o seu filho está lá longe da carroça fazendo xixi Reeves é morto pelo Kenny que fala para a parceira dele a gente não precisa perguntar sobre o Levi não porque eu criei este garoto e eu sei que ele vai aparecer a gente não precisa ir atrás ou seja foi criado pelo Kenny se chamava Levi Ackerman então é parente dele de alguma maneira vamos esperar que esse passado apareça não fique só vindo pequenos flashes porque é um passado muito interessante e também importante e lembrando que Ackerman é também o sobrenome da Mikasa qual será a relação deles? será uma relação direta? o sangue deles importa alguma coisa? importa espera o anime vai explicar em algum momento pelo menos assim esperamos se não eu explico para vocês tivemos encerramento finalmente encerramento com Linked Horizon diferente do que era uma abertura afinal de contas é um encerramento mas tem muita coisa importante na verdade muito importante em relação a este arco do anime ainda vou analisar ver com muita calma e vou trazer um vídeo falando só do encerramento mas já começa a assistir fazer suas teorias se você não leu o mangá e você pode pegar muito detalhe do que você vai ver daí pra frente de novo assim como na abertura tivemos muito de história neste encerramento por que será? porque a importância dela vai ser grande pra esse arco? hum acho que sim não é mesmo? já curte esse vídeo aí se inscreve se você tá aqui até agora e não se inscreveu comenta o que você achou desse episódio tá corrido pra você você que não leu o mangá tá confuso tô te ajudando a entender? espero que sim não esqueçam de clicar aqui no card também e ver lá o cover do André e ver o canal dele com várias coisas legais pra você se inscrever e curtir e a gente se vê em todos os próximos vídeos tchau tchau